Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de City Skyline, onde estamos aqui na Noobland galera. Olha o nome da cidade, Noobland, tem tudo a ver comigo né? Então já sabe né, mete o dedo no like, apoia a série e vamos que vamos com o bagulho é louco. Começamos uma nova série, uma nova cidade, onde eu fui pegando a dica dos inscritos, que foi o seguinte, metralha, a parte industrial tu tem que fazer longe da área residencial, tá? Então está aqui ó, área residencial e área industrial galera. Então estamos aqui no sistema aqui onde tem, eu coloquei até 3 lixão aqui, para estar coletando bem o lixo, para não ter problema. Coloquei sistema de incêndio aqui, o pessoal está reclamando que está pegando fogo aqui, então eu vou dar uma aceleradinha a mais na cidade, para ir um pouco mais rápido ali, foi até um inscrito que deu a dica, metralha, aperta o botão L, afundo o analógico, para você estar melhorando aí, começa aí um pouco mais rápido. Então tá bom, vamos começar por um pouco mais rápido. E a meta deste vídeo, eu estou com dinheiro infinito, então a meta deste vídeo está vendo que nós estamos com 6 mil negativos na cidade. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que deixar aquele dinheiro positivo galera, sim, nós vamos ter que trabalhar com dinheiro positivo agora na cidade, onde nós vamos colocar o que galera? Nós vamos colocar qualidade de vida neste pequeno bairro no caso, e aqui também na parte de baixo, aqui também a gente vai ter que colocar qualidade de vida galera. Como assim metralha? Porque o pessoal falou, metralha, faz uma cidade pequena, dá uma melhorada na cidade, faz uma qualidade de vida, coloca parques, coloca um monte de coisa, vai melhorando, aos poucos você vai fazendo com que as coisas melhorem. Então vamos lá galera, vamos ver aqui, se eu colocar isso aqui a gente vai ficar mais 7 mil negativo, então vamos colocar coisas baratas por enquanto, deixa eu ver aqui, praça, vamos colocar uma praça aqui galera, uma praça que o pessoal vai curtir, será que vai demolir? Não, não quero demolir nada não cara, vai demolir a parte ali, não, aqui não vai demolir cara, vou colocar bem no meio aqui ó, beleza, colocamos uma área aqui, vou colocar mais uma área aqui, beleza, já estamos abrangendo bastante área, vou colocar bastante desse sistema aqui galera, pra estar melhorando a cidade, vou colocar uma aqui também no fundo aqui ó, bem aqui, e vou puxar já uma rua ali galera, desse lado aqui ó, tá vendo? Ou lá, e agora galera, onde é que a gente puxa? Deixa eu ver se dá pra comprar alguma área, opa, será que dá pra comprar? Vamos comprar essa parte aqui desse lado, ou aqui da frente galera, vamos comprar aqui da frente, vamos comprar aqui, a gente já comprou a área aqui ó, então quer dizer, a gente pode fazer mais uma cidadezinha aqui, mas isso aí vai ser no próximo episódio, primeiramente vamos focar aqui galera, vamos focar aqui na nossa cidade, vamos focar aqui no sistema, galera, tá muito chique, eu tô fazendo pontilhões aqui assim, pra não ficar muito complicado aqui, o trânsito, que o pessoal falou, metrário, não pode fazer com que o trânsito fique, completamente congestionado né galera, então vai ficar meio complicado, vamos ver aqui se dá pra gente colocar uma escola, vamos colocar uma escola secundária aqui, pra tá melhorando o desempenho do povo aqui né, que eles tão precisando aqui de uma escola, deixa eu ver aqui, se eu colocar aqui vai destruir tudo cara, eu não quero destruir nenhum item aqui, deixa eu ver aqui, cara, eu vou colocar aqui então, vou colocar aqui, vai destruir a casa ali, e agora galera, eu não quero destruir casa galera, eu não quero destruir casa, pelo fato de, tá ligado né, vou colocar aqui ó, temos uma escola ali, e vou colocar mais uma aqui galera, beleza, já estamos com duas escolas, tá, já estamos com duas escolas, eu preciso, deixa eu ver aqui, agora vamos colocar a polícia né, nós não temos nenhum policiamento, nenhum segurança aqui na cidade, pode ser que aconteça problemas aqui, vamos colocar mais uma aqui ó, que vai ter que ser, vamos colocar mais outra galera, a gente vai focar bastante aqui nessa cidade, vamos colocar bastante policiamento aqui, pra tá ajudando, até o momento, vamos colocar parte de, deixa eu ver aqui, ó, já coloquei aqui ó, já coloquei tudo que tem necessidade aqui, agora vamos ver, parte do lixo, eu posso estar colocando aqui, ou eu posso estar colocando aqui ó, o pessoal não ficou muito contente, algumas pessoas aqui galera, mas eu preciso, tá dando uma melhorada, precisamos do sistema, olha lá cara, olha lá, a polícia já tá partindo cara, a polícia já tá vindo, para aí, polícia, tem que parar ali cara, já pegaram ali já, já estão que estão a todo vapor ali cara, a polícia, quer dizer, o negócio tá ficando melhor galera, o tio metade tá, tá aprendendo, aprendendo a jogar esse jogo tá, aqui é o corpo de bombeiro, já abriu aqui, mais um esqueminha, o que que é isso cara, ah, temos aqui algumas coisas ó, praça de leprosário, o que que é isso cara, uma praça de leprosário, saúde ruim é motivo de orgulho, parece que sim, a praça de leprosário, é um local, com belas paisagens, que faz sucesso na cidade, requisitos para construção, do centro médico, como é que é, requisitos para construção, do centro médico, não entendi cara, se eu colocar isso aqui, vai ficar quanto, isso aqui vai ser bom, vai ser bom, colocar esse negócio aqui, vamos colocar aqui, todo mundo ficou feliz, a cidade inteira ficou feliz, vamos colocar mais uma aqui, aproveitar que a gente, está com dinheiro galera, depois a gente tem que positivar, tudo aquela grana ó, já chegamos a, o que é isso cara, ah não consigo colocar, ah não consigo colocar cara, eu não sei, apareceu uma ferramenta aqui galera, deixa eu ver aqui, o que aconteceu, acho que só pode pôr uma, é isso, deixa eu ver aqui, estátua de compras galera, vamos colocar uma estátua de compra, então aqui, nessa área aqui, pronto, já temos uma, ah lá, quando você coloca o item, ele fica, como se tivesse compra, cara, olha o tamanho dessa estátua galera, não, não vamos colocar aí não, ah lá galera, já ficamos mais negativo ainda, pelo fato da gente ter gastado bastante, está pegando fogo aqui cara, mas, eu já coloquei o corpo de bombeiros, eu já coloquei, olha só, aí sim ó, eles já estão que estão indo babando ali ó, já estão fazendo o sistema deles ali, então galera, basicamente é isso, que vocês me deram dicas, vocês falaram metralha, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, então a gente está ali ó, cara, a barra azul no caso ali, estou precisando do que galera, estou precisando de área industrial, é isso? Deixa eu ver aqui se é área industrial, opa, é área industrial, é industrial não, como é que chama? Comercial galera, vamos, dar uma melhorada aqui na área comercial então, que tal a gente pegar, fazer isso aqui ó, vamos dar uma puxadinha aqui, vamos dar mais uma puxadinha aqui, pronto galera, já viemos aqui, agora eu vou puxar aqui ó, não pode aqui? Vamos até aqui embaixo aqui, pronto, agora já temos um, um lugarzinho melhor aqui cara, área industrial aqui ó, vamos fazer, deixa eu fazer daqui ó, vamos já, a gente já pega toda essa área aqui ó, beleza galera, já estamos aqui, deixa eu ver se tem água suficiente, se tem tudo que a gente precisa, tem água ali ó, a gente tem de tudo, tem água, vamos ver se tem energia, tem energia? Tem, é para ter aqui cara, olha lá, já estão construindo, uma parte puxa a outra, já estão construindo, quer dizer, a gente já está fazendo com que a cidade cresça, essa área comercial nessa parte aqui, vai melhorar bastante galera, então olha lá, estamos só subindo a galera ali, o pessoalzinho que está vindo, e mano, estamos precisando melhorar a nossa cidade 100%, vamos ver aqui, se eu conseguir trazer mais para cá, eu consigo trazer mais área industrial para cá, mais área comercial no caso né, o que vocês acham? Ia ficar bacana? Olha só, ficou até bacana aqui ó, área comercial meio que dividida aqui ó, ficou tipo um sisteminha bem diferente agora, olha lá, está diminuindo, estão precisando de mais residência, olha lá, porque está subindo a barra ali ó, a residência, a barra verdinha, pelo que o pessoal falou para mim, a barra verdinha é residência, a barra azul é área comercial, e a barra laranja no caso, ou amarela, não sei, é indústria, então quer dizer, quando ela começar a encher, a gente precisa estar melhorando a cidade, a gente precisa estar colocando as coisas aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, vamos colocar mais uma estradinha aqui galera, será que vai dar para a gente puxar até aqui, opa, puxei até aqui, vou puxar mais um tanto até aqui, opa, beleza, vixe galera, aqui vai, o que que temos aqui? Ah, não vai dar para mim fazer aqui galera, então vou, vou dar uma puxadinha um pouquinho mais aqui, beleza, agora joga, ah, não dá também cara, vai destruir ali cara, mas dá para ir aqui ó, não, não dá também, vai destruir tudo cara, então vou ter que pegar e puxar daqui ó, vamos ver se dá para puxar, vamos ver se dá para pôr forma livre, isso, cara, está difícil aqui hein, fiz uma cagadinha aqui, mas está bom galera, dá para pelo menos o pessoal ficar tranquilo aqui, deixa eu ver, eu vou colocar a área residencial aqui, para dar uma melhorada na cidade aqui galera, vou colocar aqui também, vou colocar aqui também, deixa eu ver, galera, vou colocar aqui, beleza, já colocamos aqui uma área, uma área residencial, estou precisando de mais área comercial, acho hein galera, olha lá, começou a subir de novo, eu acho que eu vou pegar, vou colocar mais uma estradinha aqui ó, vou colocar mais uma estrada, opa, sem forma livre galera, agora eu quero parte reta aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui, acho que vou colocar até aqui, será que vai galera? Beleza, foi, pronto galera, aqui ó, já ficou bem bacana, vou colocar a área, vou colocar aqui ó, essa área aqui, que é a área comercial, acho que fica mais fácil, pelo menos a gente já fica mais tranquilo, já vamos ter tudo que a gente precisa aqui ó, deixa eu ver aqui galera, beleza, aqui eu acho que já ficou bacana aqui, já fizemos tudo que precisamos, agora eu não sei se vai ter energia suficiente, mas eu acho que vai, deixa eu ver aqui, olha só que bacana, ficou uma área bem dividida né, aqui também ó, o pessoal não tá, tendo tanto problema, só que eu tenho que fazer mais um pouco pra cá galera, por quê? porque eu tenho que fazer o sistema, pro pessoal tá curtindo aqui né, entrando, mais acessos pela cidade, pra onde vai entrar, onde não vai, a área industrial teria que puxar daqui ó, tá vendo essa área aqui ó, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, eu teria que comprar essa área aqui, eu acho que eu vou fazer isso aqui galera, pronto, comprei aqui, e agora o que que eu vou fazer aqui, eu vou pegar, cadê? aqui vou colocar, eu vou colocar essa daqui, pronto, agora, aqui ó, vai ficar um pontilhão, deixa eu ver, beleza galera, ó, ficou uma ponte bem bacana aqui ó, onde vai ter acesso, a área, onde a gente precisa, e aqui galera, eu posso fazer mais uma vila, tá ligado? vamos lá, vamos fazer uma vila, vamos começar a gastar uma graninha aí, só pra gente fazer, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, eu vou fazer mais ou menos uma vila grande aqui, só que eu não vou, eu não vou colocar ela ainda pra funcionar, tá, eu vou dar um tempinho ainda, vou, vou, que nem eu disse pra vocês, eu vou devagar, pra não ficar uma coisa tão assim, monótona né, estamos aí galera, vamos lá, deixa eu puxar até, até aqui, acho que até aqui, não, até aqui, não galera, é um pouquinho mais, vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou puxar, aqui, pronto, beleza, pronto, já puxei aqui ó, já tem a parte que eu preciso aqui, agora eu vou, puxar mais um pouco pra cá, no caso aqui é o limite, então eu tenho que deixar um pouco menos do limite aqui, pra eu poder trabalhar, vamos lá, deixa eu colocar mais um tanto aqui, pronto, aí agora é só puxar, beleza, ó, vocês podem ver que aqui eu já fiz uma parte bem bacana aqui, só que agora, eu acho que eu vou fazer aqui duas avenidas galera, deixa eu ver aqui, eu vou fazer assim ó, tá vendo, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui, melhorias, beleza, beleza, já melhorei aqui ó, já virou uma avenida, opa, avenida bem bacana, agora é só fazer, vamos fazer reto aqui, aqui que vai ser o X da questão, aqui eu tenho que ter acesso do pessoal que vai vir pra cá, né, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, vamos aqui, até aqui tudo bem, vai ser uma avenida cortando todo o bairro, aí aqui, eu posso fazer o pontilhão vindo até aqui, cara, eu acho que eu deveria ter feito um pouco mais, é, eu tenho que destruir aqui galera, vamos colocar a maquininha aqui, pra não ficar tão, agora dá, daí eu coloco até aqui ó, tá vendo, opa, não tão alto né, beleza, tem a linha de trem aqui cara, que dá pra gente depois tá utilizando né, vamos lá, agora o que que eu vou fazer, vamos lá, deixa eu ver aqui, eu vou tá utilizando um pedaço aqui, caramba velho, não quer pegar aqui de jeito nenhum, deixa eu só colocar aqui, forma livre, vai ficar mais fácil, daí eu coloco aqui galera, eu vou ter que colocar a mão única, porque daí, agora aqui eu tenho que trabalhar na mão única galera, pera aí, vamos mostrar aqui, isso, formas de uma mão só, aqui eu coloco aqui, beleza, que daí o pessoal vai vir pra cá, agora pra cá, beleza, e aqui também ó, opa, tá meio difícil aqui de ajeitar aqui galera, tá meio difícil aqui de ajeitar aqui galera, pronto, agora já tá do jeito que eu preciso, agora vamos mudar o lado que a gente, quer pôr, não, cadê, cadê, curva, ah, direção, beleza, aqui ele não pode descer, então aqui, beleza, aqui ele vai subir, e aqui, aqui tá certo, ele vai ter que descer, e aqui, ele vai descer também, como que tá aqui, é, aqui tá certo, ó, vai descer, e aqui, não, aqui tá errado, beleza, aqui já está certo, aqui, por exemplo, o pessoal que vem daqui, ele pode subir aqui, vir pra cá, ou descer, e ir embora, tá ligado, é isso aí, e aqui o pessoal vai vir aqui, vai subir, e vai ter acesso pra ir pra cá, ou descer pra ir embora também, quer dizer, já fiz um sistema cortando aqui, bem bacana, aqui ó, já tem gente utilizando já galera, só pra vocês terem noção, então, o que que é isso, cara, que tá desligado aqui, cruzamentos próximos, ah, já começou os cruzamentos próximos aqui, é isso, acho que eu vou colocar um pontilhão aqui, o que que vocês acham, ah não, não tá tão, tão, tão congestionado não, tá precisando de mais escolas aqui, deixa eu ver como é que tá, se a gente já liberou, vamos, uns 75 mil, vamos ver quantas pessoas, alcance, cadê a população, ah, logo logo a gente libera, 5.500, ah, então galera, já estamos recuperando dinheiro lá, dá uma olhada pra vocês verem, vamos quase terminar esse gameplay positivo, ah, e é assim, porque na grande realidade, a cidade tá indo melhor agora, eu, deixa a opinião de vocês nos comentários, tá, eu fiz aqui, eu não sei por que que aqui desligou, cara, a energia, mas eu vou puxar, essa energia, vou puxar pra cá, vamos ver se dá pra puxar, não dá, não dá pra puxar, mas ela tá desligada ali, não sei por que, não sei por que ela tá desligada, opa, o que que temos aqui, opa, liberamos, um cemitério, galera, precisamos de um cemitério, todas as cidades precisam de um cemitério, cara, vamos colocar um cemitério aqui, e outro aqui, um do lado do outro aqui, dois cemitérios, dois cemitérios aqui pra ajeitar, a vida de todo mundo aqui, quer dizer, a vida não, a morte, e também, já liberamos aqui ó, garagem de ônibus e tal, depois a gente vai tá fazendo isso no próximo gameplay, e, prefeito, tenho o prazer de anunciar que, nossa, não sei o que, não entendi cara, eu não entendi o que que o cara falou, mas tudo bem, mas a cidade está crescendo galera, dá uma olhada na cidade, tá ficando top, cada vez melhor, só pegando fogo aqui cara, tá pegando fogo, mas os bombeiros já estão, os bombeiros já estão, apagou o fogo lá, cidade tá que tá bombando cara, sem problema, ó, e só a empresa chegando, por enquanto estamos tranquilos né, não sei até que ponto, vamos continuar tranquilos né, vocês podem ver aqui, tem um pontilhão aqui, meio detonado, mas tem um pontilhão, funciona, estão usando? não estão usando cara, não sei porquê, mas não estão usando o pontilhão, mas está aí ó, o pessoal pode estar utilizando, vamos ver se tem, se está certo aqui, não, as vias, as vias estão certas ó, bem bacana isso aí, olha, tem até um, sistema aqui ó, opa, tá, tem gente utilizando sim galera, olha lá, já começaram a utilização aqui, o que é aquilo? ah tá, eu vou tentar fazer a área, a área verde aqui ó, vocês podem ver, colocar um sistema aqui, de pescaria e tal, essas coisas, vou tentar fazer aqui ó, a nossa área, a nossa área de lazer aqui, onde vai chamar os turistas, para vir curtir a cidade e tal, essas coisas, então galera, espero que vocês tenham gostado do gameplay, demos uma melhorada na nossa cidade, a cidade só está que cresce, fiz a divisão certinha aqui ó, a área industrial, bem longe da cidade, e aqui, está precisando do que, de mais gente para estudar, mas só que infelizmente, se eu colocar uma escola aqui galera, escola secundária aqui, vai ajudar? Vai ajudar? Será que vai ajudar eles aí? Eu não sei se vai ajudar eles aí, não sei se vai ajudar a galera aí, mas eu coloquei, coloquei, opa, alcançamos aí, alcançamos quantos? 3 mil e pouco, falta muita, muita coisa ainda, para a gente alcançar ali, então, like, favoritos, inscreva no canal de metade, tamo junto, é nóis!